Eu fico vendo essas coisas acontecerem e tem gente que já está vendo isso como naturalidade, como ser normal. Eu nunca vou conseguir botar na minha cabeça que fatos como esse sejam normais. Isso é safadeza, safadeza, porque tudo inventam para poder se dar bem, a roubalheira é grande, tem político misturado no meio, tem empresários safados que não pensam no povo pobre, que não pensam nas pessoas que precisam comprar um arroz mais barato, principalmente devido à questão lá do Rio Grande do Sul. Tem nada a ver com o Lula, o Lula fez a abertura dessa importação, agora se tem gente sem vergonha lá dentro, porque é tanta gente sem vergonha, como é que ele vai descobrir? Eu não estou aqui defendendo o Lula não, poderia ter sido também o Bolsonaro, poderia ter sido qualquer presidente. Está cheio de Bolsonaro em ladrão também, não é só petista não. O que tem de ladrão de todos os partidos, tudo não é brincadeira, viu? Fica o negócio de dizer, está vendo? Aí o PT é ladrão, o Lula é ladrão, só o que tem lá... Bolsonaro é o maior ladrão de joia do mundo. Eu acho engraçado, se o Lula é ladrão, Bolsonaro é ladrão, todos, quase todos são ladrões. Tem um ministro lá dentro do governo Lula, que é ladrão, é um rato. Os caras vão para lá e para roubar mesmo. José Lula Leite